Bem, teve comemoração, notícia triste e teve polêmica, teve de tudo, viu, nessa final e por conta de uma comemoração. Também de uma comemoração depois do título da Espanha, né? Aconteceu, Carol, durante a entrega da medalha. Eu vou até abrir aqui o nosso site, pessoal, vamos ver se a gente consegue botar aqui na tela pro pessoal acompanhar conosco. Olha só, já tá na tela, se vocês quiserem botar aí. Tem uma reportagem lá no nosso portal explicando exatamente o que aconteceu. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, que se chama Luiz Rubiales, ele deu um beijo na boca dessa atleta, a Jennifer Hermoso. A gente tá vendo ela aqui segurando o título, mas aqui embaixo, se vocês forem lá no nosso portal cnnbrasil.com.br, tem o vídeo exatamente do momento em que ele segura, Carol, o rosto dessa atleta, ele entrega a medalha pra ela, segura o rosto da atleta e tasca um beijão. E ali ficou muito claro que ele não pediu a autorização dessa atleta pra fazer isso. E depois desse vídeo, tem também um momento, né, em que as atletas já estão no vestiário, naquele clima de comemoração, e a própria Jennifer é perguntada, mas o que aconteceu? Ela falou, eu não sei, e eu também não gostei. Claro que ela tá ali naquele ritmo de empolgação, no meio de uma festa, com as colegas no vestiário, mas ela diz, eu não gostei. E esse assunto tá repercutindo demais lá na Espanha. Inadmissível, né? Inadmissível. Ministras, né, parte do governo espanhol vieram a público também pra criticar a postura desse homem, né, beijando uma atleta sem autorização, uma atleta mulher sem autorização durante a conquista, de novo, né, um ponto alto da carreira de um atleta em que um homem se dá o direito de agir assim. E já tem, inclusive, pedido pra que ele renuncie ao cargo de presidente da Federação Espanhola. O mundo olhando pra essa cena, o mundo olhando pra comemoração, e acaba que, mais uma vez, o brilho da comemoração sendo roubado por uma atitude inadmissível do presidente da Federação. E, mais uma vez, né, Carol, é aquelas situações que, claro, toda vez que a gente olhar pra Jennifer, é a vítima que vai ficar marcada por algo que ela não tem a menor responsabilidade. Toda vez que a gente falar da Jennifer, muita gente vai se remeter a esse caso, né, vai se lembrar desse caso, aquela que foi beijada sem autorização. Ela disse que não gostou, ela botou panos quentes, disse, olha, né, passou ali, ó, passou, vamos seguir. Ela deu uma entrevista, inclusive, pra imprensa espanhola, dizendo, olha, foi no ritmo da comemoração, ali na empolgação, né, sangue quente. Mas, minha gente, é inaceitável, é inadmissível mesmo.